O que é o Zé Rodrigues dos Santos? Como eu não sou grego, baixo-me de forma ortopédicamente correta e digo... Oh! É uma caneta! Eu não faço ideia do que aconteceu à minha carreira para me apanhar aqui com uma begónia e uma bique. Atenção, nem sei quem diz bique diz Montblanc, Barker, Stabilo Boss, Faber-Castell, Molim... Sei lá, agora não posso dizer coisas alcalhas, é? Aliás, vou ser honesto, nem sei se isto é uma begónia! É que pode ser, sei lá, um cravo, uma camélia, uma empada de frango, na volta é uma caneta! Se achavam que isto não podia ficar mais estúpido, tomem lá um tapete de arraiolos. Aliás, vou cumprimentá-lo. Olá, tapete de arraiolos! Olá! Também não sei se é. O que fazer com este tapete? Colocas aqui um grego que seja paralítico, por exemplo, que até cabem dois. Olha, e vai passear pelos céus, que os tapetes voam, toda a gente sabe. É ver o Aladino! E ficas do céu a ver a Grécia arder em baixo. Eu sou o José Rodrigues dos Santos e estou sempre certo. Vá, beijufas quentinhas! Gosto do Aladino, mas não gostei do regresso de Jafar. Foi diretamente a VHS?